Fala assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e hoje eu trago um vídeo diferente para vocês! Eu vou contar a história assombrada de um leitor do blog! Solta a vinheta, Ana! Assombrados, é o seguinte! Já faz aí uns 5 meses que eu estou gravando o vídeo e a gente está recebendo muitos relatos e algumas das pessoas que acabam escrevendo para a gente a gente acaba criando alguma afinidade. E tem vários casos de leitores que são realmente muito assombrados! Como é o caso do leitor do treco, tem vários aí leitores! E eu resolvi começar a fazer uns videozinhos contando os casos assombrados desses leitores para vocês! E o primeiro que eu escolhi é o leitor Rick, lá de Itabuna, da Bahia! Ele me mandou um vídeo, um monte de foto e um relato em áudio contando sua história! Ele me falou que tem muito mais, isso é só o início! Eu falei, cara, quer saber? Eu acho que vou aproveitar esse material tudo! Em vez de ficar só para mim aqui, eu vou fazer um vídeo e passar para os leitores do blog! Quem sabe aí... Mas tem que ter material, gente! Quem tiver só relato, a Ana que vai contar o relato! Tem que ter vídeo, foto, mandar relato em áudio, essas coisas! Que aí eu posso fazer uma compilação da sua história e contar aqui! Tem a história do leitor lá que falou naquele programa de Chatrou, lá! O cara da Rússia! Tem muitas histórias legais de leitores aqui que eu posso começar a contar para vocês! Vamos conhecer a história do Rick, então? Eu estava... Eu estava preparando material aqui, aí eu estava... Minha internet é muito ruim, vocês já sabem disso! E não toca rádio online, fica caindo toda hora! E eu fui no YouTube e chitei lá, Pop Rock nos 90! Agora eu estou vendo a cara da Jennifer Lopes aqui, olhando para mim com uma cara de bêbada, você é louca! Vamos ao que interessa! A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é um vídeo que ele gravou no dia 14 de novembro de 2014, ou seja, um mês e pouco atrás! Um pouco... Quase um mês atrás! Era 9 horas da manhã, ele precisava ir no centro da cidade e resolver algumas pendengas dele lá! E estava muito calor em Itabuna, na Bahia! Deve ser mais calor que Rio Preto, deve ser equivalente até! Mas ele falou que estava um dia muito lindo, ele tem o costume de pegar o celular dele e fazer vários vídeos, tirar fotos, até que ele tem DVDs e DVDs arquivados disso! E foi o que ele fez! Ele pegou o seu celular e começou a registrar o tempo! Porque estava um tempo, apesar de um calor infernal, estava muito bonito! E ele está mostrando lá o quintal da casa dele, o céu e tal! Quando de repente acontecem algumas coisas que eu não vou falar para não acabar com a graça! São dois eventos sobrenaturais que estão vendo esse vídeo, hein! Prepara o coração, porque vai infartar! Depois a gente continua! É... Hoje está quente, viu? Tá quente, quente, quente mesmo! Solzão, da hora! Caramba! Vento que é bom! Já tenho que ir lá no centro! Complicado isso! Opa! Que porra era isso aí, velho! Opa! Que porra era isso aí, velho! Caralho, que susto! Porra, a mesa... Não, é brincadeira! Mesa e cadeira! Não! Porra, é isso aqui, velho! Caralho, meu irmão! Caralho, meu irmão! Porra, é pegadinha, hein! Não é possível! Caramba! Não, leva aí você pegadinha! Vem pra cá, Fred! Vem pra cá! Meu cachorro, vem pra cá! Caralho! Porra, é isso! Uai! Sai fora! Sai fora! Uai! Sai fora! Sai fora! Você viu isso, leitores assombrados? Que que é isso, hein! Meu, o cara é corajoso! Fica lá! Ele fala que desde criança as pessoas falam que ele tem o dom da mediunidade! Mas ele não está muito afim, não, de... Deve ser isso daí! Porque pra essa cadeira e essa mesa se moverem aí depois... Aí ele mexeu de novo, então se tivesse fios aí... Ele passa de lá pra cá, ele move tudo! A cadeira mexe de novo depois! É interessante essa filmagem, viu! Existem algumas fotos que ele me enviou, de várias que ele disse que tem! Que ele registrou essas daqui que nós vamos ver em 2009! O que que ele fez? Ele tinha comprado um celular novo, ele saiu no quintal da casa dele... E tirou umas fotos pra ver se a câmera era boa! E ele acabou registrando vários Orbs nessas fotos! Na época ele não sabia o que era Orbs, e depois ele foi pesquisar e descobriu! Eu fiz um vídeo especial já sobre Orbs, e eu mostrei bem claramente... O que é um Orbs sobrenatural de um natural! Então, de acordo com as fotos que ele me enviou, eu separei em dois lotes! As fotos que são provavelmente partículas de poeira, umidade e essas coisas... E depois as duas fotos que são interessantes, que pode ser Orbs sobrenatural! Vamos ver essas fotos então! A MENSAGEM DE MOURA A MOURA A MOURA A MOURA Amém. Música Interessante, né, essas duas últimas aí parecem é algo subnatural esses dois orbes aí, porque eles são opacos, estão se movendo, intensos. Será que tem algo aí, algum espírito em volta dele? Para finalizar, ele me mandou um relato em áudio. O que vai contar esse relato? Que eu vou deixar aqui ele contando para vocês. Ele vai falar de um evento que aconteceu no dia 17 de outubro de 1997, nessa época ele serviu o exército e estava tendo uma campanha de vacinação na Itabuna, e o batalhão dele foi designado para ajudar na operação de vacinação. E o seu pelotão ficou numa área conhecida como Maria Pinheiro. E lá tem uma grande igreja, e nessa igreja funciona tipo uma escolinha. E passou o dia trabalhando, ajudando aí, dando logística, tudo, para vacinação, e chegou às 6h30 da noite, início da noite, ele sentiu necessidade de ir no banheiro. Aí ele foi ao banheiro dessa igreja. Aí a história começa. Eu não vou contar aqui também para não estagar a graça. Vamos ouvir o relato dele e a gente conclui no final. Esse relato aconteceu comigo e foi 17 de agosto de 1997, num domingo. Na época eu servia ao exército e fomos designados em uma missão de apoio logístico e escolta e outras coisinhas que o exército geralmente faz para ajudar as pessoas aqui, a vacinação infantil na época. E nós fazíamos a parte de logística, apoio e tudo. Bom, meu pelotão e eu ficamos designados em uma área, chamado aqui, um bairro de Itabuna, na Bahia, chamado Maria Pinheiro. E esse bairro tem uma igreja bem grande. É nessa igreja que eles têm uma escola, que têm uma creche. Então, e foi fundada há muito tempo atrás. Ficamos nessa escola. Bom, ficamos nessa igreja. E passamos o dia inteiro lá trabalhando, fazendo o serviço completo e tal. E quando deu umas 18h30, mais ou menos, que já estava tudo começando a ficar mais calmo e a gente já tinha diminuído bastante o serviço, eu senti a necessidade de ir ao banheiro. E eram as 18h30, por aí. E nessa hora aqui começa a ficar escuro. Tudo bem. As luzes da igreja ligadas em uma certa parte estavam ligadas e nas outras escuras. Eu falei com o pessoal que toma conta do estabelecimento, da igreja. Falei com o pessoal responsável e a mulher veio e me falou comigo. Toma aqui a chave e você pode usar o banheiro. O banheiro aqui não tem. Fica lá nas salas de trás. Eu, tudo bem. Passa por esse vão, vai até aquela porta lá no fundo. E abre a porta e passa que você vai achar um corredor. No fim do corredor, à esquerda, os banheiros ficam lá. Eu, tudo bem. Passei pelo vão da igreja, que é um lugar muito grande, que tinha muita cadeira, muito santo. Estava tudo lá. Estavam reformando ainda, né? E passei direto. Cheguei nessa porta, abri a porta. Quando eu fechei e olhei, era um corredor imenso. Sabe aquele corredor de filme de terror? Que você só vê aquele retângulozinho lá no final? Bom, eu parti pra lá. Quando cheguei lá no final do corredor, eu dobrei à esquerda. Tava uma porta que dava pros banheiros lá dentro. Entrei na banheira masculina. Entrei e fui fazer o que tinha que fazer. Na saída, do lado direito desse mesmo corredor, tinha outro corredorzinho com várias salas. Eu observei e esse corredor, nessas salas, eram salas de aula. E eram pra crianças, porque tinha varais com papel sulfite desenhado, com os desenhozinhos que as crianças faziam. Massinhas, assim. Tudo por causa de várias coisas. Eu achei legal, né? Falei, ah, bom, não conheço aqui. Dei uma olhadinha de curiosidade e tal. E lembrando que a parte onde eu tava tinha pouquíssima luz. Eu olhei pra um lado e pra outro, vi a arquitetura, achei interessante e fui saindo. Quando eu cheguei numa parte, eu vi que tinha uma escada em espiral na lateral direita, assim. Eu nem tinha prestado atenção. Eu já tinha passado pelo corredor e ia chegar na porta que eu tinha passado, né? A primeira porta que eu tinha passado pra vir, pro corredor escuro. Ao chegar nessa parte, eu vi a escada em espiral. Bom, quando eu cheguei na parte de cima, eu olhei que tinha várias salas de aula. E nessas salas tinha cadeiras que estavam escorando as portas, né? Pro vento não bater e tal. Olhei, vi outras coisas e tal, observei direito o corredor. E quando eu fui até o final, vi que tinha uma porta fechada. Essa porta era a única que tava lá fechada. E aí eu pensei, bom, é a única fechada e significa que foi ela que bateu o vento ou alguma coisa. Só que eu notei que dentro desse corredor, nesse lugar, não tinha vento, não tinha passagem de vento. Janelas todas fechadas, tudo certinho. Aí eu fiquei bolado com aquilo. Uma porta pesada, como é que vai fechar com todas as outras abertas e só ela fechada. A gracinha lá fechada. Foi quando eu resolvi, olhei pela fechadura, a fechadura era aquelas grandes antigas. Olhei lá dentro, vi que era sala de aula também. Resolvi voltar, falei, vou voltar que já tá demorando demais aqui. E fui descendo. Quando eu cheguei na parte que eu ia descer da escada em espiral, que eu ia descer. Eu sinto aquela sensação de que vinha alguém que tava atrás de mim. Alguma coisa tava perto de mim, por trás. Aquela sensação de que quando uma pessoa vai te dar um susto, você percebe e olha logo. Foi isso que eu senti. Na hora que eu olhei pra trás, eu vi a figura. Atravessando a porta que tava fechada. Bom, nessa hora eu dei uma gelada, né? Mas eu vi nítido, 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 nítido. E virei pra frente, desci a escada rapidinho, passei pela porta, passei pelo vão da igreja e fui até onde estavam meus companheiros. Cheguei pra um, falei pra ele o que tinha visto. Ele começou a... Ah, meu Deus do céu, não fale isso pra mim não que eu tenho medo. E aquela coisa toda. Eu falei, povo, você é um soldado, cara. Não vai ter medo? E ele, não, tá louco essas coisas de assombração, não é comigo não. Aí eu chamei a senhora que tava do lado, que ela fazia parte dessa congregação lá, dessa igreja. E trabalhava lá dentro. E eu chamei. Falei pra ela, olha, aqui é o que? É um convento? O que que é isso aqui? Aí ela, não, aqui não é um convento. É uma igreja com uma creche, com uma escola, tudo. Aí eu, por acaso, moro alguma freira lá em cima? Aí ela, não, aqui não tem freira aqui em cima, não. É por quê? Aí eu descrevi, falei que tinha visto uma senhora atravessando a porta fechada, com um hábito todo claro, um azul clarinho na parte de baixo e uma parte de cima, a parte de cima do hábito, o véu do hábito, como se fosse uma cor assim mais clara, um branco bem... Só que eu não via também os pés dela. E a parte que eu... E na hora que ela atravessou a porta, eu peguei muito o perfil dela atravessando a porta. Cara, aquilo ali me gelou. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, bom, o que você deve ter visto foi a irmã Tereza. E essa irmã Tereza, ela foi a fundadora aqui do convento. Aí eu falei, bom... É, e ela tá... Ela fica por aqui, ela falou, não, ela já é falecida há 20 anos. Quando ela falou isso, um amigo meu que tava do lado, começou a se benzer, pelo amor de Deus, Deus me livre, guarde, não sei o que, aquela coisa toda. E eu cheguei pra ele, eu cheguei pra ela e falei, bom, foi assim que aconteceu e tal. Ela chamou uma auxiliar dela e pediu pra descrever tudo. Eu descrevi a história pra ela também e tal. Ela, olha, você tem um dom da mediunidade. Você já ouviu alguma coisa? Eu já vi? Eu falei, bom, já vi desde os 12, já ouvi. Eu falo pra alguns amigos meus, muitos deles não acreditam. Só acreditam quando acontece alguma coisa perto de mim que eles percebem. Como já teve aqui, por exemplo, o da tabua Ouija aqui, eu dei até um relato. Relato não, eu deixei um comentário aí, um dos vídeos de vocês sobre o da tabua Ouija. E tá lá também, que aconteceu comigo e dois amigos. Sim, aí, depois que ela falou tudo isso, eu, pô, é cara, se pelo jeito eu vi mesmo, e elas estão confirmando é porque tá certo. E ela falou, vou te contar a história. Ela fundou, depois que ainda tá em construção, ela morreu na época da construção ainda. Tinha terminado a construção inteira, só que ainda precisava fazer muita coisa. E já tava começando a funcionar. E ela queria que pudesse viver até a época que tivesse tudo feito certinho e tal. Então, eu creio, todo mundo crê que ela tá aparecendo pra ver as obras, pra ver o resto das obras, que já tá perto de terminar aqui. E ela aparece nas salas de aula pra os professores. De vez em quando, o professor olha pra trás e vê ela no cantinho da parede lá, encostada, observando o professor dando aula. E tudo isso. Aí eu falei, bom, então eu não sou louco, né? Se até os professores já viram e vocês estão confirmando, então eu não sou maluco, porque eu não sabia dessa história. Cheguei aqui, vi isso e já era. Aí a moça, não, tudo bem, não tem problema. É até bom pra você, que você pelo menos viu uma alma caridosa, um espírito bondoso. Aí eu falei, é, ainda bem, mas eu não tô muito afim de ver daquilo ali novamente não, porque foi um susto muito grande. E de vez em quando acontece, assim, mas não com tanta, né, mais com tanta frequência. Então, é esse o meu relato. Assombrados, eu achei interessante, então, o vídeo, as fotos, esse relato que ele enviou. E aí eu resolvi criar esse vídeo. É o primeiro vídeo desse formato. Aceite sugestões, alguma coisa que você acha que pode melhorar aqui. E se você tiver fotos, relatos, vídeos, grava seu relato em áudio, manda pra mim. Nós recebemos uns 30, 40 relatos por dia. A gente tem 11 mil relatos arquivados. E eu tenho que separar 5 por semana. Então, os relatos que a gente conta, a gente tá começando a dar prioridade pros Patreons. Que são aqueles que ajudam a gente mensalmente. Tanto é que o que eu liberei ontem foi 2 de Patreon já. Que são magníficos. Vocês tem que ler aqueles relatos, Ana, vai contar aí em áudio. Que é o que aconteceu no terreiro e o Possessão Demonica. Meus amigos, leiam aqueles relatos lá que vocês vão arrepiar. Ah, pera, que assim é muito interessante. Então, grava o teu relato e manda pra gente. Mesmo que eu não publique, eu e a Ana a gente escuta antes de dormir. Vocês podem acreditar. E a emoção que vocês tem vendo a Ana contando o relato, eu e a Ana a gente tem ouvido no celular na hora de dormir. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. É novidade o relato. Então, quer gravar em áudio? Pode gravar em áudio, manda pra gente aí. Tem foto, tem vídeo, tem mais coisas? Manda tudo que quem sabe você cai aqui nessa nova quadra aqui do blog de leitores assombrados. Então é isso aí. Acho que ficou legal. Eu gostei do resultado. Deixa sua opinião aí. E fala se o leitor aí, Rick de Itabuna, é pouco assombrado ou não. Gostou? Deixa um curtir aqui pra gente. Inscreva-se no canal. Tem todo dia. Tem dois, três, quatro, cinco vídeos até. Compartilha o vídeo. E... E dê sua opinião. É isso aí, assombrados. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau.